Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza E que muito pouco eu sei, eu nada sei Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder forçar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra floreir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente Como um velho cunhadeiro levanta a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada Eu vou, de estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder forçar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora, um dia a gente chega, todo vai embora Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si É preciso amor pra poder forçar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para floreir É preciso amor pra poder forçar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para ser feliz É preciso amor pra poder sorrir É preciso amor pra poder sorrir Eu penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si E pra ver o dom de ser capaz de ser feliz. E pra ver o dom de ser feliz.